Bom dia mais uma vez, então estamos aqui em Buenos Aires, no cemitério da Recoleta onde agora visitamos um dos túmulos mais famosos desse local não é o mais bonito em termos de arte mas ficou famoso pelo fato de estar enterrado entre os membros da família Duarte nós temos a Eva Perón, conhecida como Evita que foi a esposa do antigo presidente argentino, o Domingo Perón que foi o pai de uma espécie de populismo aqui na América do Sul que passou a ser chamado de peronismo então aqui nós temos o túmulo da mesma que morreu muito jovem ainda na década de 50, início dos anos 50 ela faleceu de câncer e ela era a primeira mulher cotada para ser presidenta da Argentina naquela época então hoje, 6 de setembro de 2019 o professor Marcos Vinicius está aqui passando para vocês, eu sei que alguns conhecem mas aqueles que quiserem visitar um cemitério repleto de obras de arte estando na cidade de Buenos Aires, na Argentina não deixe de vir a Recoleta tá certo minha gente? grande abraço, nos acompanhe aí